Bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer ter aqui o doutor Marconi Arani Melo Filho, que falará sobre um tema importantíssimo, relevante e difícil, porque são poucos que tratam desse tema, do seu ponto de vista jurídico, no Brasil. Ele falará sobre regulação do transporte ferroviário de cargas no Brasil. Ele é advogado da União, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco, com MBA em Economia, Gestão e Regulação pela FGV. É doutorando em Direito na UNB, na linha de transformações na ordem social, econômica e regulação. E quando lançamos o evento, ele ainda não ocupava função, que evidentemente é uma função que ainda valoriza ainda mais a sua fala pela presença institucional. Por ser atualmente o consultor jurídico do Ministério dos Transportes. E é um prazer estar aqui com ele. Nosso Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, esse é o 18º ciclo de palestras do núcleo. Então, doutor Marconi, muito obrigado pela presença e a palavra é toda a sua. Obrigado, professor Iorio. É um prazer estar aqui com todos e todas. A regulação, em especial, o setor de infraestrutura ferroviária é uma paixão que eu tenho. Eu tenho muito orgulho, estou muito feliz, como eu dizia há pouco, em exercer atualmente essa função de consultor jurídico no Ministério para o qual trabalhei por muitos anos. Então, assim, eu espero que a gente aqui hoje explore um pouco das teorias regulatórias ligadas, sobretudo, à responsividade, à regulação responsiva, mas também trate um pouco do setor de infraestrutura no Brasil, sobretudo e especificamente de infraestrutura ferroviária, que é o nosso foco aqui, que, digamos assim, é fundamental para o desenvolvimento da economia e do país como um todo. Quero dizer que estou aqui muito mais para a gente fazer um debate, uma discussão. Quero deixar os colegas muito à vontade. Sei que há uma diversidade aqui na formação dos colegas. Fiquem muito tranquilos, porque eu também estou sempre aprendendo. Tenho alguns anos de experiência aqui. Professor, eu gostaria só de passar um... Falar um pouco do que eu tenho em mente. Se os senhores concordarem, a gente pode até antecipar um pouco, porque os senhores são muito extensos. Mas o que eu tenho em mente, basicamente, é fazer uma introdução, do que eu pretendo falar aqui, trazer um pouco do histórico do setor, que eu acho que é importante para contextualizar, falar muito rapidamente das teorias sobre as quais a minha hipótese se apoia, digamos assim, e, em seguida, tratar especificamente sobre a nova lei de ferrovias. A 14.273, 2021, foi aprovada no final de 2021, depois de um longo processo que eu vou explicar aqui, para tratar dos aspectos responsíveis que essa nova lei trouxe. Então, basicamente, aqui eu vou fazer um cotejo do marco legal do setor ferroviário. Eu quero fazer, pelo menos, dois recortes, um recorte temporal, porque as ferrovias existiam no Brasil há muitos anos. As primeiras leis ferroviárias datam da década de 50, mas eu quero fazer um recorte aqui. A partir do ano de 1996 até a presente data, até a aprovação do novo marco regulatório, que aconteceu no final de 2021, 2022, esse é o primeiro recorte que eu gostaria de fazer, dizer que a gente vai procurar fazer um cotejo dessa nova marca regulatória, num primeiro momento, quando a gente começou estudando o professor Eório, que é o nosso orientador na tese. Essa lei, inclusive, não existia, professor. A gente começou a trabalhar, fizemos um artigo, inclusive, a respeito da nova lei de ferrovias, quando a gente ainda nem tinha voltado para o ministério, isso foi importante. Então, assim, nesse momento, na ocasião do começo dos nossos estudos, a gente tratava das leis gerais do setor. A gente tratava da 8987, a lei geral de concessões públicas, que, digamos, já está... Eu não gosto de falar antiga, mas, assim, já passou um pouco, até porque a gente usa ela ainda bastante, com a nova, digamos, interpretação de alguns aspectos, como eu posso mais adentro tratar. Mas a gente tratava dessa lei, a gente tratava da lei 10.233, 2001, que é a lei que criou as agências reguladoras, tratava da 13.448, 2017, exceto que a lei de prorrogações antecipadas e de realicitações do setor, rodoviário, ferroviário, aeroportuário e portuário, e tratávamos também da lei das agências reguladoras, que é a 13.848, 2019. E, com o advento da lei das ferrovias, o cenário mudou, porque a gente passa a trabalhar mais especificamente com a lei, com o novo marco regulatório do setor que consolida muito, muitas das, digamos assim, dos pleitos, dos anseios do setor, inclusive governamentais também, muitas das instrumentos estratégicos já constavam nos novos contratos do setor também. Então, nós vamos fazer esse cotejo dessa legislação toda, com as teorias regulatórias apoiadas na responsividade, e, depois disso, nós vamos já passar diretamente para o trato das inovações que o novo marco regulatório do setor de ferrovias trouxe, também sempre tomando cuidado para dizer o seguinte, essa nossa análise está em construção, assim como a teoria da regulação responsiva, igual as teorias apoiadas na responsabilidade estão sempre em construção, aperfeiçoamento e em desenvolvimento. aqui também a gente toma esse cuidado de dizer o seguinte, olha, o exame, esse cotejo que a gente faz, está sempre se aperfeiçoando, se aprimorando. Eu queria também passar, ao final, vou passar, se vocês tiverem interesse, um modelo do contrato de autorização, de short lines, que a gente está fazendo aqui para a gente debater um pouco, e, ao final, vou concluir a apresentação. Então, dito isso, a nossa hipótese, digamos, é tentar demonstrar que a incorporação em maior medida das estratégias e dos mecanismos da teoria da regulação responsiva, da teoria da regulação inteligente, a legislação do setor vem no sentido de melhorar o ambiente regulatório, vem no sentido de propiciar ou de fomentar, digamos assim, a expansão do serviço regulado. Isso é muito bom para todo mundo. Então, assim, o nosso setor de ferroviário, nacional ferroviário de carga, acho que não cheguei a mencionar esse outro recorte, o recorte temporal, que é a partir de 1996, onde houve uma, digamos, uma cisão da malha da antiga refesa, da Rede Ferroviária Federal S.A., era uma empresa pública que era, digamos, dona de todo o acervo ferroviário nacional. Ela foi dividida em sete malhas distintas, então, por isso que isso começa em 1996 até a data de hoje. Esse é o primeiro recorte temporal. O segundo recorte, não me lembro se eu cheguei a comentar, ele diz respeito ao transporte de carga, porque o transporte ferroviário de passageiros no Brasil hoje é praticamente inexistente, não do ponto de vista urbano, mas do ponto de vista intergovernamental, intergovernamental, transporte de passageiros de longa distância. Então, assim, o outro recorte é tratar do transporte ferroviário de carga no Brasil, que é um modo de transporte que é muito peculiar, porque ele envolve um altíssimo custo de investimento de CAPEX, ele tem elevada capacidade de movimentação de carga por grandes distâncias, tem um baixo custo no transporte de carga, tem um ganho muito importante na questão ambiental, na emissão de poluentes, isso é uma pauta que é muito importante e hoje relevante, e nós estamos querendo, digamos assim, implementar na atualização dos contratos que estão em vigor, e nos novos contratos também, que é a pauta ESG, é um transporte que traz muito mais confiabilidade, por exemplo, que o transporte rodoviário, e que apresenta a disponibilidade do serviço prestado maior do que a dos outros modais. Agora, é claro que nós temos problema, nós temos problema de... Mas agora eu quero ver ele, como é que eu faço? Nós temos problema de... Nós temos alguns gargalos, digamos assim, que nós podemos identificar. Nós temos uma menor flexibilidade da malha, nós temos uma maior complexidade no planejamento das operações, quem tiver oportunidade de pesquisar o centro de comando e controle, centro de operações ferroviárias, é bastante complexo, hoje o transporte ferroviário de carga interliga as zonas produtoras e os locais de exportação e beneficiamento, principalmente de commodities, minerais e agrícolas, ou seja, leva a carga do local onde ela é produzida até os portos e, eventualmente, aeroportos, mas, principalmente, os portos para onde essas cargas são exportadas depois. O setor, eu queria dar um panorama agora mais geral dos investimentos que foram feitos a partir de 2003 no governo Lula, a partir do governo Lula houve uma tentativa de expansão da malha ferroviária, que vinha, como eu disse, abandonada e sofrendo com a falta de investimento de uma forma geral. E houve uma crise, digamos, financeira na Refesa que teve como consequência, a partir de 1996, essa divisão em sete malhas ferroviárias distintas. Mas, a partir do governo Lula, houve uma tentativa de recuperação dos investimentos no setor ferroviário, a partir de, basicamente, três formas distintas. A primeira é a alocação direta de recursos por meio do DENIT, que é uma atarquia vinculada ao Ministério, e que também é responsável, que também tem competência, digamos assim, em investir, em fazer a gestão da malha ferroviária que está sobre a administração do ente central, da União. Ampliação de novos trechos por meio da Valec, o DENIT é uma atarquia, a Valec é a empresa pública, e hoje é a Infra-SA. Houve a junção, para quem acompanha o setor, da extinta Valec, da extinta, não, desculpa, ela não foi extinta, houve uma fusão, da Valec com a EPL, que é a empresa de planejamento e logística, que é uma empresa criada na época do Trembala, não sei se você recordar aqui, para fazer estudos e projetos do setor, porque essa empresa de planejamento e logística foi, digamos, fundida a Valec, empresa de construção, operação e exploração de ramais ferroviários, então, por meio da Valec, e além também de utilização de recursos do orçamento da União. Tivemos essas três frentes distintas, com destaque para a criação do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, que previa investimentos para a construção de novos ramais, de requalificação em novos trechos. Depois do governo de Monsef, nós tivemos uma política, a estratégia era de realização de concessões de infraestrutura ferroviária, na época, a ideia era oferecer cerca de 9 mil quilômetros de novos ramais, e se prevê investimentos da ordem de quase um bilhão de reais no setor. Mas, infelizmente, apesar de todo esse esforço, houve a criação do Programa de Integração Logística 1 e 2, ainda no governo Dilma, que era o Pio, a gente chama Pio 1 e 2, mas, infelizmente, nenhuma concessão foi feita nesse período. Na sequência, houve a criação do PPI, na época, Programa de Parcerias e Investimentos, que é responsável por planejar os investimentos estratégicos, não só no setor ferroviário, eu trato do setor ferroviário aqui, porque é o tema que nós vamos tratar, mas o PPI abrange outros setores estratégicos, economia nacional, nas setores de infraestrutura. E que, na época, foi muito criticado. Eu mesmo, na época de criação, me lembro que era o governo Temer, o ex-presidente Michel Temer, e eu mesmo falei, nós já tínhamos o PND, a Lei do Plano Nacional de Estatização, já tínhamos, digamos, as funções bem definidas, o PND, que era uma lei da década de 90, ainda é, e eu mesmo critiquei bastante, mas acho que o PPI veio agregar muitíssimo assim, qualidade, planejamento estratégico para o nosso país, para as políticas de investimento em infraestrutura, transporte, especificamente em infraestrutura ferroviária aqui tratada. Então, hoje, o cenário é o seguinte, o setor ferroviário de carga brasileiro tem a nona rede mais extensa do mundo, hoje nós temos mais ou menos para os senhores terem em mente 30 mil quilômetros, 30 mil quilômetros cúbicos de ferrovia, nós temos a sexta maior extensão em termos de produção com mais de 300 bilhões de TKUs, que é uma medida que se utiliza para medir a produção em termos ferroviários. Do ponto de vista do índice de competitividade global, nós estamos lá atrás ainda, cerca de 138 países avaliados, o Brasil ocupa a posição 93, o que não é bom, avaliação, a versão desse quadro somente será possível na nossa... Hoje a matriz de transporte ferroviário de carga, ela representa cerca de 15% na matriz nacional, majoritariamente hoje ainda se transporta por meio de rodovia. A ideia e a meta nossa é duplicar isso aí, passar para cerca de 30%, 32% da matriz de transporte, expandir, o setor ferroviário de carga para... Até 2025 era a previsão, a gente passa a representar cerca de 30%, 32% do transporte de carga no Brasil. É uma meta muito ousada, talvez a gente tenha que estender um pouco esse prazo, mas é fundamental para melhorar esse quadro de competitividade e redução do custo Brasil. apesar de a gente ter 30 mil quilômetros, digamos assim, de rede da malha ferroviária total, na prática a gente tem pouco mais de 10 mil quilômetros em operação. As dificuldades do setor são, como eu falei, a carência de planejamento, por isso eu falei do PPI, que nos ajuda bastante nesse sentido, do planejamento conjunto do sistema logístico, em outras palavras, planejamento juntamente com o planejamento dos outros modos de transporte, o planejamento rodoviário, portuário, aeroviário, conjuntamente. A deficiência na elaboração de projetos e para isso se criou na época a EPL e se transformou a EPL em uma espécie de fábrica de projetos, inclusive do ponto de vista de meio ambiente, licenciamento ambiental hoje, a EPL que se transformou na infra-SA com a fusão com a Valec se especializou foi por conta dessa deficiência que nós temos, a morosidade na obtenção de licenças ambientais, que também é um aspecto que nós podemos apontar que já houve melhorias significativas também, e a complexidade institucional. Então, isso aí é um pouco da... do cenário do setor, digamos assim. A partir disso, eu queria passar, professor, se me permitir, se alguém já tiver alguma... alguma pergunta, alguma indagação, alguma dúvida, aí fique à vontade, acho que talvez seja interessante também a gente fazer algumas pausas, para perguntas, não sei porque talvez possa ficar longo demais, mas agora eu vou entrar muito rapidamente porque com a plateia aqui qualificada, entendo que as pessoas já estudaram regulação, mas eu vou entrar assim na... Já leram o livro do professor que eu indico, o professor de óleo. Eu tenho, aliás, todo... A partir da quarta, quinta e sexta edição, professor, vocês podem comprar que vocês vão estar muito bem servidos. Tem o Rafael Vieira do Santos, a gente tem uma pergunta. Pode falar, diga aí, Rafael. Bom dia, professores, bom dia, Marconi, obrigado pela oportunidade. Eu sou aluno aqui também da UNB, do curso de Economia, da graduação, e eu também trabalho na Infra SA, eu sou assistente técnico de edificações, estradas, era da Valec, agora nós incorporamos a superintendência de estudos ferroviários. Interessante também que o meu TCC aqui na economia é sobre regulação de cargas, e eu estou abordando um pouco da teoria da responsividade no tocante ao agente transportador ferroviário, que veio substituir a figura do operador ferroviário independente no modelo proposto da desverticalização do setor. E no meu trabalho eu tento analisar essa questão do ponto de vista econômico, fazendo a crítica do SANA, as críticas que foram feitas nesse modelo anterior, mas retomando agora o novo marco regulatório, eu percebi que pouco se fala sobre o agente transportador na lei, pouco se fala sobre, parece haver um gap, uma brecha, não sei se eu chamo de brecha, só tecnicamente preparado no quesito jurídico da coisa, mas até porque pela minha experiência lá na Infra S.A. eu também trabalhei com os projetos de os EVTs pré-licitação, o Exxante para licitação de concessão de uso de terminais que eram da Valec, e a gente buscou nos contratos de concessão de uso aprimorar algumas questões trazidas do próprio PPP, só que com a impulsão da nova lei, o privado pode ter autorização para construir onde ele quiser, inclusive, equipamentos ferroviários, mas quem seria o agente transportador ferroviário nessa questão? o operador ferroviário ainda tem essa pessoa, ele pode ser também um operador de transporte multimodal, o OTM também, que também é regulado pela legislação, como que essa figura hoje está sendo discutida no âmbito dos contratos? E eu achei interessante quando você trouxe o ESG também, mas o ESG talvez seja uma segunda pergunta nesse contexto. É sobre isso, não sei se eu consegui expressar claramente a minha dúvida. Deixou, é uma crítica que nós vamos fazer, talvez fosse o caso de dar uma passada muito rápida nas teorias, não é porque elas têm menos importância, ao contrário, elas são relevantíssimas, mas é porque elas surgem naturalmente para mim, a medida que a gente vai falando e fazendo o contexto da norma e das situações práticas que a gente vive no setor. Uma delas é essa que você falou, uma das premissas das teorias ligadas à responsividade é a empiria, é que você precisa estar demonstrando empiricamente a aplicação e atualização dessas teorias. Mas, especificamente com relação à sua pergunta, é uma crítica que eu faço, eu tenho um artigo que foi publicado junto com o professor a respeito do marco ferroviário, não sei se você teve acesso, que é uma crítica também que, se não me engano, a CNT fez, um dos relatórios que ela produziu, que muita gente faz, que é justamente a omissão com relação ao tratamento do OFF, que agora é o agente transportador ferroviário, que é o antigo OFF que nós conhecemos, operador ferroviário independente, no novo marco das ferrovias. Quando a gente trata de regulação responsiva, de smart regulation das teorias apoiadas na responsividade, nos princípios, nos preceitos regulatórios, etc., uma das questões centrais é ampliar, digamos assim, a participação dos agentes envolvidos no setor na regulação de forma geral. é claro que o OFF, o operador ferroviário independente, foi criado sob uma lógica, digamos, da mudança de regime no sistema ferroviário brasileiro. Hoje nós temos um regime verticalizado, como você falou, quem opera também é o dono da estrutura ferroviária, e o operador ferroviário independente veio como, digamos, um exceção a essa regra. E ele foi, na minha opinião, um tanto quanto esquecido. Ele tem uma previsão muito específica lá no novo marco, mas eu concordo com você que a gente perdeu uma excelente oportunidade de explorar mais a questão do OFF. talvez, eu já estou com isso no radar, a gente vai começar agora uma série de debates para regulamentar o novo marco das ferroviárias, porque outro apontamento que a gente faz, observação, é que a Nova Lê trouxe uma série de inovações para o setor, mas que precisam urgentemente serem regulamentadas. É um trabalho muito árduo, muito difícil, muito complexo, muito trabalhoso. Talvez você possa até ajudar, se puder deixar seu contato aí. É bom saber. Com certeza. E eu faço citações a esse seu artigo no meu trabalho. Ah, é? Legal. Eu estou batendo o nome. Eu estava aqui conversando com a orientadora. Ela que me recomendou aqui, a professora Giovanna Bertuzzi, me recomendou essa palestra de hoje. Agora eu estou vendo que estou tendo a oportunidade de conversar com a pessoa que eu estou citando no meu trabalho. Então, com certeza, podemos trocar assim figurinhas. Porque aí, você estando na infra, é muito bom a gente trocar uma ideia até você nos ajudar nessa regulamentação. Nós vamos precisar regulamentar diversas coisas. Hoje em dia, existe somente um decreto de regulamentação 11.245, basicamente, regulamentou o requerimento para autorização de short line. O requerimento e usuário investidor e investidor associado. mas não precisamos regular inúmeras outras questões. A associação de autorreguladores, que é uma coisa que a gente precisa pensar muito bem, a inovação trazida pela nova norma. Enfim, tem muita coisa para a gente regulamentar ainda. aí. Mas, assim, com relação à sua pergunta, se o Orfe pode exercer o papel do OTF, eu acho que não é prudente eu responder isso, entendeu? Mas, assim, acho difícil também responder essa pergunta. Muito perfeito. Porque os papéis são, digamos, diferenciados na legislação. Então, acho que não podemos substituir uma coisa pela outra. acho que houve uma omissão mesmo. Talvez essa omissão tenha sido até voluntária na norma. Mas a ideia é tentar resolver essa omissão, pelo menos do meu ponto de vista, na regulamentação. Rafael, espero ter tentado atender minimamente a sua pergunta. E deixa o teu e-mail aí, cara, por favor. Claro, claro. Atendeu sim, muito obrigado. Na verdade, eu também teria uma segunda dúvida quando você iniciou o debate sobre o ISD. Como, então, que vem a ser abordado nesses contratos? Esse debate está sendo feito no contexto das prorrogações antecipadas, das relicitações? Como que está sendo discutido o ISD? Hoje não. Até tentei explorar no contexto dos terminais, na infra, nós buscamos regular junto à secretaria do PPI, as relicitações também, ou prorrogações dos contratos que a Valec tem de terminais de transbordo, ela herdou esses contratos ainda da legislação antiga. Muitos deles ainda estão por permissão de uso, outros por concessões simples e concessão de uso, nós trouxemos agora com a previsão de uma SPE, com a previsão de uma contraprestação variada, no contrato nós conseguimos com duas últimas licitações que fizemos com sucesso, mas ainda é muito pouco. Como que o meio ambiente passa a ser discutido quando você vai prever junto ao privado a captação de financiamento para aquele setor? Isso que, para mim, é um pouco abstrato. Se não me engano, Rafael, a primeira questão, os terminais da Valec, se não foram, vão ser qualificados no PP agora, nem se poderia estar qualificados. Sim, isso ainda provavelmente vai se tornar público. É, os terminais da Valec, eles vão ser qualificados no PPI para fins de outorga, não é? E o tratamento de ESG, tanto nesses contratos, nessas outorgas, como nas outorgas, nas renovações que foram feitas, como nos novos contratos que vamos fazer, como com relação aos requerimentos de shortlines, por exemplo, que foram feitas. O dado aqui, já posso... Eu vou falando porque, assim, muita coisa pode se perder na minha cabeça em termos de idade, mas hoje nós temos cerca de 90, 97 requerimentos de shortlines. como eu posso falar em português? Ai, meu Deus do céu. Shortlines de linhas curtas. São os trechos ferroviários, digamos, no Brasil, o critério para qualificar shortlines é extensão. Mas nos Estados Unidos, que é de onde a gente, digamos assim, importou e se inspirou do ponto que eu vou tocar aqui para trazer essa inovação e outorga por autorização, que é uma outorga mais simplificada, ele adota critério de faturamento e de investimento também. Então, lá, Rafael, você deve saber também, porque eu estudei usando o tema, nos Estados Unidos, eles diferenciam as ferrovias, professor, em três tipos, três tipos básicos de ferrovias. Class I, Class II e Class III. Class I, Class II e Class III de ferrovias, a partir do faturamento das ferrovias. Então, a primeira classe vai até 45, até 35 milhões, a segunda, 35 milhões a 450 milhões e a terceira, a partir de 450 milhões de faturamento. E a partir dessa distinção que você, que você diferencia se é shortline, se é uma integradora, se é uma linha principal, etc. Mas no Brasil, é extensão. Mas, voltando à pergunta do Rafael, o tratamento de ESG realmente é alguma coisa muito nova para a gente. Rafael, não sei se você acompanhou, a agência fez um debate essa semana, se não me engano, o gabinete do diretor Filipe Queiroz fez um debate. Estamos começando, está muito incitente mesmo, esse debate de ESG. Lá no Ministério, recentemente, foi nomeado o doutor Clóvis para tratar de questões de ESG, que abrange não só a questão do meio ambiente, mas a questão da sustentabilidade ambiental, mas social e econômica também. Obviamente, esse é o conceito de ESG, da governança social, ambiental e econômica. Então, foi recentemente nomeado um subsecretário de sustentabilidade para tratar de questões de ESG. e eu diria que o debate está no começo mesmo. Quando você me pergunta de como isso está sendo tratado nas outórias dos terminais da Valec, nas renovações antecipadas que vão ser atualizadas e nos novos contratos, eu posso lhe dizer que isso é um debate em curso, que está sendo realizado agora, nesse momento. Na semana passada, para você ter uma ideia, nós fomos tratar da ferrogrão, que é uma ferrovia fundamental para o país, na minha opinião, mas que tem muitas questões a serem resolvidas de ESG, questões ambientais, questões de impactos em comunidades e povos indígenas. Enfim, semana passada, nós nos reunimos com as lideranças indígenas Panará, Xingu, três ou quatro, pelo menos, comunidades que vão ser atingidas, que vão sofrer os efeitos, os impactos desse empreendimento. E aí, nós fizemos essa reunião até na AGU também, professor, para alinhar, fazer o diálogo participativo, que é próprio, inclusive, da responsabilidade que a gente quer e tenta imprimir ao setor há muitos anos, há alguns anos já, mas, sobretudo, para escutar as comunidades no primeiro momento, porque isso não havia sido feito. A exigência primeira, existe até uma Câmara no Supremo Tribunal Federal, a CESAL, que chama Câmara de Conciliação no Supremo, porque existe uma adi sobre esse assunto. O Ministério do Xande Moraes recentemente havia suspendido qualquer estudo relacionado a ferrogrado, tanto na NTT como no Ministério, mas, a partir de... o processo foi pautado há cerca de duas semanas, e o ministro suspendeu, levou esse assunto à Câmara de Conciliação, uma espécie de Câmara de Conciliação no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, para que a gente buscasse um acordo com as comunidades indígenas, com as entidades de meio ambiente, etc. Então, é um tempo que está sempre em construção, não existe, digamos assim, nenhuma norma posta do Ministério da Agência a respeito desses temas, mas existe o debate que está sendo construído para que a gente institucionalize o TMSG nos contratos, atualizar os contratos que já existem e incluí-los nos contratos que virão, incluindo esses terminais da Valec, entendeu? Mas é um tema que também posso lhe dizer está na agenda do novo governo, está na agenda dos gestores que estão tratando essas questões todas. ontem mesmo nós tivemos reunião com a sua turma ainda da Valec, que agora é infra, S.A., para tratar de outro tema que é importantíssimo, que é a transnordestina, principalmente o trecho relacionado aqui até no meio do estado de Pernambuco, a cidade de Salgueira e Suape, o porto de Suape e Pernambuco, porque houve uma separação, digamos, da outorga original da TLSA, e nós nos reunimos, e o tema ESG foi um tema que foi colocado também em pauta, porque lá nós temos também questão de meio ambiente envolvida, questões de povos indígenas envolvidos, questão de patrimônio histórico envolvido. Então, assim, o que eu posso lhe dizer é que é um tema mais incipiente, mas que nós estamos tratando com muita atenção, que provavelmente vai surgir no âmbito dessas novas outorgas aí. Entendi, perfeito, professor, obrigado. Tá bom? Deixa eu, vamos só tentar adiantar um pouco aqui a apresentação, porque eu queria, já que eu gostei da intervenção do Rafael, das perguntas do Rafael, porque acho que a gente pode tratar muito rapidamente das teorias sobre as quais as observações da exposição que nós estamos fazendo aqui para depois já ir direto para o novo marco regulatório do setor ferroviário. Então, basicamente, a gente trabalha com as teorias, com a teoria da regulação responsiva, da regulação inteligente, da smart regulatória nos nossos estudos. Enfim, como os senhores devem saber, a gente, a teoria da regulação responsiva, ela parte do debate que nasceu nos Estados Unidos, principalmente, mas, enfim, todo mundo, o debate teórico e prático a respeito do dilema, digamos, pelo menos aparente interregular e desregular. o Iris e o Breithwaite, eles escreveram, publicaram em 92, já visto também, desde a década de 70 e 80, mas eles propõem a regulação responsiva, que é a responsiva regulation, basicamente, a instituição de regras que incentivem, o regulado, cumprir essas regras voluntariamente, dentro de um ambiente regulatório de constante diálogo, que é mais ou menos o que a gente busca fazer hoje no setor ferroviário. É uma teoria, como eu falei, está em constante construção, tem outras, obviamente, que como toda teoria, existem desenvolvimentos dessa teoria, dessa regulação responsiva. Então, nós podemos citar aqui muito rapidamente, e aí, quem tiver dúvida, a gente pode ir aprofundando, pessoal, acho que é mais interessante para todo mundo. A gente pode citar a teoria da regulação inteligente, que se apõe em princípios e preceitos, proposta pelo Ganihan e o Grabowski, a partir de publicação em 1998, basicamente, propõe o mix, uma mistura de técnicas regulatórias e princípios de regulação. A estratégia da governança regulatória em rede também é muito relevante, foi um desenvolvimento da teoria inicial apresentada pelo Breit, do ano 6, a partir de reflexões da aplicação da teoria da regulação responsiva a países em desenvolvimento como o Brasil, por exemplo, e que visa, basicamente, a suprir essa carência, digamos, de capacidade regulatória desses países, a partir da inclusão, tantas outras características, da inclusão de atores privados na regulação, o que eles chamam de co-reguladores. E, recentemente, a teoria do diamante regulatório proposta pelo Collierbe em 2015. Um dos pressupostos principais da teoria da regulação responsiva e das teorias apoiadas na responsividade é justamente a proximidade do setor, a proximidade do conhecimento, a interação com o setor, a influência do regulador com o ambiente regulado. Isso tudo vai, digamos, facilitar a construção de um framework regulatório mais atuado e eficiente. Mas, assim, aqui eu faço uma advertência com relação à captura danosa, porque, como a gente aprende nas aulas do professor Iorio, existe uma captura entre aspas, se assim posso chamar o professor, que é que ela não é danosa, que é justamente essa proximidade do conhecimento do setor, essa troca, digamos, positiva e proveitosa que trazem eficiência na prestação do serviço. Mas a captura danosa, não, ela é muito vinda, ela traz ineficiência, mas nós podemos nos cercar de algumas, digamos, alguns cuidados, nós podemos utilizar algumas técnicas estratégicas para evitar essa captura danosa. Uma delas é sempre agregar novos atores, mais ou menos foi proposto pela, mais ou menos é o que foi proposto pela governança nodal em rede, é a gente estar sempre agregando novos atores e protagonistas ao ambiente regulatório. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem buscado sempre incluir o professor Rafael e mais colegas o Tribunal de Contas da União. Nesse debate, recentemente, a gente tem trabalhado bastante com o terceiro consenso, que a gente chama, esse consenso, que são espécies de câmara de consenso instaurada, não sei o que, reúne o setor, o setor transporte interessado, as concessionárias, o governo, o Tribunal de Contas, em busca de soluções para ineficiências contratuais e para outros gargalos, outras questões contratuais. Isso tem dado muito certo, sobretudo no... no setor rodoviário, que não é o nosso foco aqui, mas tem dado muito certo. A ideia, já posso adiantar aqui, porque isso não vai nem prejuízo, é levar também o setor ferroviário para o Tribunal de Contas da União, para essas câmaras de conciliação e diálogo no Tribunal de Contas da União. mas a ideia nossa é que recentemente nós fizemos um grupo de trabalho também onde reunimos outros atores, inclusive privados, bancos públicos e privados e o setor representantes e associações e sindicatos do setor ferroviário, etc., para ouvi-los a respeito das políticas públicas e da regulação do setor ferroviário. provavelmente nos próximos dias devemos estar publicando e publicizando o relatório final desse grupo de trabalho, então é assim que a gente entende que a gente vai digamos tornar a regulação, a política pública é a regulação mais eficiente, você evita vários problemas, inclusive da captura danosa do setor que existe, obviamente, existem desses outros setores e da economia regulada. Bem, dito isso, a partir do entendimento segundo o qual a regulação deve ser responsiva, a teoria da responsabilidade, a teoria da regulação responsiva sugere as famosas pirâmides regulatórias, pirâmides regulatórias, e chama Regulatório Enforcement Pirâmide, pirâmide, desculpe, se eu estiver pronunciando errado, as pirâmides de infra, hoje, a literatura identifica, acho que até mais de 11, se eu estiver errado, no livro do professor o Ior, ele destaca e ilustra muito bem essas pirâmides, pirâmides de atores regulados, pirâmides de enforcement, pirâmides aspiracionais, pirâmides de governança tripartítico, a tripartita, etc. Nos meus trabalhos eu proponho também algumas a estruturação de uma pirâmide regulatória, mas basicamente as pirâmides se estruturam a partir da base para o topo, persuasão, dissuasão e medidas incapacitantes, digamos assim, persuasão, advertência da base para o topo, sanção civil penal, suspensão e cassação da licença. É claro que nós temos diversos, isso é básico e originário, diversos tipos de pirâmides regulatórias. E aqui eu queria fazer uma advertência que o Peter Massini faz, professor, a respeito dessas representações pirâmides, porque muitas vezes é muito fácil, é mais conveniente até, reduzir as teorias da regulação expansiva às representações piramidais. Mas aí o Peter Massini, Peter Massini, não é Peter, porque é um autor italiano, Peter Massini, faz essa advertência no sentido de que não se pode reduzir a teoria da regulação expansiva a essa representação piramidal apenas. Porque isso implicaria em você deixar de lado aspectos centrais da teoria que foram originalmente colocados pelo Ares e pelo Breitio. Que é o seguinte, como é que você vai encarar a relação tem que encarar a relação entre mercado, estado e sociedade na regulação de economias capitalistas? Como essa relação deve ser entendida sem ser orientada necessariamente por hipóteses normativas? E aí é o ponto central, digamos, na minha opinião, da teoria da regulação expansiva, que é justamente trazer um equilíbrio dessas forças, desses, digamos, poderes da sociedade com o intuito de evitar o apoderamento de qualquer desses setores. Então, deve ter equilíbrio. E a partir do momento que você diminui ou limita a teoria da regulação responsiva simplesmente da representação piramidal, você pode perder muito dessa formulação, digamos, teórica inicial que é relevantíssima, né? Bem, eu queria também tratar um pouco dos princípios da regulação que orientam a smart regulation, que é uma regulação importante que a gente trata no nosso trabalho, da teoria da regulação expansiva. Bem, são basicamente cinco princípios que podem ter desdobramento, tem até vários desdobramentos de autores, inclusive, da LSI em Londres e da professora Júlia Black, salvo engano, também, ela trabalha bem com a smart regulation, tem, trabalha, apresenta desdobramentos desses princípios, mas, originalmente, são cinco princípios. O primeiro princípio, ele diz respeito à combinação de instrumentos regulatórios, instrumentos de estratégia regulatória, devem ser complementares, e também de participantes no esquema regulatório, ao invés de uma abordagem que, e é isso que nós tentamos fazer aqui novamente, quando a gente faz a conversa, faz o diálogo com diversos setores da sociedade, com diversos setores do mercado e governamentais também, portanto, não só comando e controle, mas instrumentos econômicos, instrumentos de consertação voluntária, autorregulação, que é um tema que vai ser muito presente nessa nova lei de ferrovias, dar preferência a medidas menos interventivas, esse preceito da menor intervenção, a capacidade de escalar instrumentos da pirâmide regulatória, sempre na extensão necessária para atingir os objetivos e a desescalada também é um instrumento importante, sempre buscar imponderar os participantes em melhor condição, em melhor posição de atuar como regulador substituto, são quase reguladores que eles chamam, e buscar maximizar o resultado de ganho-ganho. Muitas das críticas à regulação convencional, inclusive, que acontece no nosso setor também, elas dizem respeito à falta de incentivo governamental do ambiente regulatório para que as empresas possam sempre melhorar a sua atuação no ambiente regulatório. E quando você tem estímulo, digamos assim, nesse sentido de que as empresas não só cumprem com o básico, mas também melhorem e aí a sua performance tem muita aderência com a teoria, com a pirâmide aspiracional, você facilita a recompensa dessas empresas, adotar soluções que vão além do benchmark, do padrão de desempenho adotado pelo compliance regulatório. então seria o beyond compliance que uniria os polos aspiracional, se vocês tiverem curiosidade, depois podem procurar ou buscar no livro do professor Eorio também. São duas pirâmides invertidas, unidas uma à outra. A pirâmide da parte superior seria a pirâmide de enforcement, uma pirâmide de conformidade, e a pirâmide na parte invertida, digamos assim, seria a pirâmide aspiracional, seria o beyond compliance, além do atendimento às normas de conformidade, digamos. Então, assim, para dizer o seguinte, que a relação regulatória não se encerra com mero cumprimento das normas de compliance, digamos assim. Dito isso, pessoal, acho que a gente termina a segunda parte aqui da apresentação e vamos partir logo para, não sei antes de dar mais uma oportunidade dos colegas fazerem perguntas que entenderem que tenham para a gente partir para a terceira e última parte da nossa exposição que dê respeito à lei de ferrovia em si. Então, faço mais uma pausa, colegas, para a gente fazer isso. Com relação à primeira, segunda fase de nossa apresentação. E, Marconi, só um cuidado, se você puder falar um pouco mais perto do seu computador. É que, às vezes, assim, não precisa ter tão perto, mas, às vezes, você vai para trás e foge um pouco o som, mas, mas, se mantiver nessa distância, funciona muito bem, tá? Beleza, beleza. Bem, se... Professor, perdão, tudo bom? Bom dia. Eu só gostaria de pedir, porque a minha internet falou, você pode só repetir os tópicos, quais são os princípios que você mencionou? Por favor, Marconi. Obrigada. Tá. 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 Os princípios da regulação... Qual é o seu nome? Desculpa. Só a Júlia. Bom dia. Tudo bom, Júlia? Como é que tá? Você fala dos princípios do... da smart regulation, Da regulação inteligente. É isso, Júlia? Isso, isso. Exatamente. A doutrina identifica, basicamente, cinco princípios. Depois, se você quiser, eu posso passar algo mais, assim, resumidozinho pra vocês. Você pode deixar o e-mail aqui e tal. Eu passo sem nenhum problema. Bem, o primeiro princípio seria a combinação de instrumentos regulatórios complementares e também de participantes. Isso quer dizer o seguinte, a teoria, ela tem preferência pela utilização, pelo mix, na utilização de instrumentos, estratégias e mecanismos regulatórios que são complementares. E também de participantes. ao invés de uma abordagem que utilizaria, por exemplo, o único instrumento regulatório do tipo top-down, por exemplo, que é o clássico. Ou de um regulador único, uma única agência reguladora. Isso aí, a smart regulation é o seguinte, olha, vamos dar preferência à utilização de mais de um instrumento, de mais de um mecanismo, fazer um mix, porque as realidades são distintas, os contextos são complexos, etc. E vamos preferencialmente também nos valermos de mais de um participante nessa abordagem regulatória. Então, instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos, de consertação, econômica e de consertação, voluntários, de autorregulação, por exemplo, eles podem ser usados, esse mix de instrumentos e de mecanismo regulatório, no âmbito do mesmo setor regulado. regulado, entende? Esse é o primeiro princípio. Segundo, em respeito ao preceito da menor intervenção, os policy makers, eles, é outra coisa que a gente tem usado muito aqui, viu, professor? E colegas, porque a gente tem tentado incutir a ideia segundo a qual a gente precisa estar sempre aumentando os níveis de intervenção, quer dizer, a gente se... mas para isso a gente precisa partir do básico. É mais ou menos aquela ideia, que também é um clássico, de que o regulador, aquele que faz às vezes do regulador, deve ser a imagem de alguém com um porrete grande na mão de um cão raivoso que pode atacar qualquer... Depois o professor pode até ilustrar melhor que ele faz isso muito bem em sala, que pode atacar ou causar um dano, etc., mas ele não está, quer dizer, você tem que estar sempre ali conhecendo o setor, obviamente, mas partindo da base para o topo da pirâmide, mas gradualmente escalando ou desescalando as medidas de intervenção. Esse é o preceito da menor intervenção. E aí, nesse sentido, você pode ser utilizado de diversos instrumentos ou, inclusive, combinar esses instrumentos, mas tem que ter sempre em mente o preceito da menor intervenção. E que tem a ver também com o terceiro princípio, Júlia, que é descalar os instrumentos da pirâmide regulatória na extensão necessária para o atingimento da política pública. Se não adentro de você utilizar um instrumento mais drástico, nos últimos semanas indiquei, nós recomendamos essa postura. A ideia era utilizar um instrumento mais drástico para buscar resolver a situação. E, a partir de uma sugestão nossa, isso está sendo, digamos, encaminhado de uma forma mais gradual, a partir de um diálogo, de uma conversa, de uma consertação com o setor. Porque a gente vai, digamos, gradualmente escalando para atingir o objetivo da política. Não adianta você gerar um ambiente de desconfiança e de enfrentamento previamente já, porque os resultados certamente não vão ser satisfatórios e eficientes. Esse seria o terceiro princípio. O quarto princípio seria empoderar os participantes, que estejam em melhor posição de atuar na condição de regulador-substituto, quase reguladores, que a doutrina chama. E aí eu repito, estou sempre falando e dando exemplo prático para ficar melhor ilustrado para todo mundo aqui. Tem várias situações nas quais bancos públicos e privados, tribunal de contas, por exemplo, podem jogar um papel muito mais relevante no processo regulatório, porque propriamente a agência reguladora é reguladora ou regulatória ou governo, ou ministério, por exemplo. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando bastante com o Tribunal de Contas da União, nós estamos trabalhando com o Supremo Tribunal Federal, nós estamos trabalhando com associações de entidades do setor de meio ambiente, com associações de povos indígenas, com o BNDES, com o Banco Mundial. Então, esses todos os participantes, eles jogam o papel fundamental a depender do contexto da situação específica e concreta. Então, isso seria o quarto princípio da regulação inteligente. E o quinto e último princípio, que eu acho que deve nortear e a gente busca também observar bastante, que é o de maximizar as oportunidades e os resultados de gang-gang. Isso quer dizer o seguinte, tanto o setor como a sociedade como o Estado, eles devem, digamos assim, verter resultados positivos na atuação regulatória da política pública e da regulação setorial. Não adianta você propor o que nós buscamos retratar, por exemplo, na matriz de risco dos contratos de concessão. Os contratos de concessão, nas autorizações agora para a implementação de trechos de curta extensão, que são chamados short lines, são resultados de gang-gang. Gang-gang-setor, gang-sociedade, gang-estado brasileiro, porque não adianta você propor, por exemplo, uma matriz de risco que carrega bastante sobre o setor privado, porque você não vai ter interesse nem em investimento. Por outro lado, também não adianta você propor uma matriz de risco dos contratos de concessão de investimentos em as ferrovias, por exemplo, que é o que nós estamos tratando aqui, pesando a mão também para o orçamento público, porque ele também sozinho não suporta todos os investimentos que são necessários. Então, hoje se fala numa regulação eficiente, na política pública seja eficiente, e é por isso que se diz que o resultado tem que ser de ganha-ganha. Mas isso também diz respeito aos incentivos para a melhoria da performance no ambiente regulatório. Então, facilitação e recompensa das empresas que adotam soluções que vão além do benchmark, que é o padrão, digamos assim, internacional de desempenho, adotado pelo complexo regulatório. muito embora isso seja esse beyond compliance, não seja, digamos, muito usado, pelo menos no nosso setor. Ferroviário, que é um setor bastante complexo, já com muitos problemas a serem resolvidos do básico. Mas posso lhe adotar que a agência tem, e o Ministério, têm feito esforços no sentido de sempre otimizar esse resultado de ganha-ganha, e pelo menos prever estímulos a soluções, digamos, beyond compliance, que vão para além do benchmark regulatório. Embora isso não seja uma realidade, digamos, corrente no nosso setor ferroviário. respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Muito obrigada, Marconi, obrigada pela apresentação, está ótimo. Nada. Então, se ninguém tiver uma outra dúvida, a gente vai avançar aqui já para fazer o cotejo do marco regulatório, do novo marco regulatório com com as teorias que a gente acabou de conversar. Então, vamos lá, o novo marco regulatório, o novo marco da sua vida, a nova lei da sua vida, lei 14.273.2021, de 23 de dezembro de 2021, falo de 2021 porque foi ali, não apagar da luz de 2021 para 22, enfim. Ele foi, esse projeto de lei de autore do senador José Serra, foi, como só aconteceu no setor, bastante, muito discutido, mas muito, teve, digamos assim, a tramitação muito complexa, muito truncada, muito cheia de debates, de embates, etc. O PLS, foi o que deu origem a 14.273, que é a lei do setor ferroviário. Mas, antes disso, houve a edição de uma medida provisória. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui. Professor, só para o pessoal ter noção aqui rapidinho. Aqui, a trabalho janela, pronto. acho que esse aqui, apresentação para o pessoal aqui. É esse aqui, pronto. Não sei se está todo mundo vendo aí. Então, agora sim, estamos vendo. o PLS que eu tratei agora há pouco é o seguinte, ele estava tramitando o Congresso Nacional em 2018 e como a tramitação era algo, digamos assim, muito difícil e complicado, era uma norma que era importante para a gente, o governo federal de tua época me deu para usar em 1965, que é esse aqui, que tratava da exploração e vinha com todas essas novidades que a gente vai tratar agora para o setor. E ela previa exploração do serviço de transporte ferroviário mediante autorização. Definiu o MINFRA como legítimo, o MINFRA, o Ministério de Infraestrutura na época que é transporte hoje, como legitimado para emitir essas autoridades ferroviárias mediante autorização. Então, tivemos 27 contratos de adesão assinados. Hoje, essas linhas curtas que a gente chama short lines, elas são otorgadas por meio de contratos de adesão. São autorizações por meio de contratos de adesão. E aí, nesse íntere, a MINFRA caducou e nós aprovamos, sancionamos, tramitou, digamos assim, paralelamente no Congresso Nacional o PLS e em dezembro de 2021 foi aprovada a lei 14273. Mentira, ficou valendo, ficou valendo ao mesmo tempo, tá vendo? A lei foi editada e a MP caducou logo na sequência. E com isso, depois veio a resolução 5987 de 2022, que tratou dos efeitos do fim da vigência da medida provisória, tá? Estão me ligando aqui do Ministério. Parar de compartilhar, pronto. Só para mostrar a vocês um pouco da tramitação no Congresso Nacional. Deixa eu só voltar aqui. Então, nós tivemos a aprovação da 14273, depois de toda a confusão do PLS 2001, 2002, 2008, O novo marco do setor ferroviário, a gente já entra nele, ele trouxe diversas inovações que foram importantes para o setor, como eu já falei. A partir do artigo 4, se vocês quiserem abrir no computador de vocês, para ir acompanhando aqui, o artigo 4, ele trouxe os princípios que norteiam o novo marco do setor ferroviário. Então, ele diz o seguinte, que a política setorial, a construção, a operação, a exploração, a fiscalização de ferrovias devem seguir os seguintes princípios. E aqui, são dez princípios, proteção a respeito ao direito de usuário, preservação do meio ambiente, aqui o caráter OSG já está retratado na norma, redução de custos logísticos, aumento de oferta de mobilidade, integração de infraestrutura viária, compatibilidade de padrões técnicos, que é um problema com a diferença de bitola, que nós temos no país, na nossa malha ferroviária, integração de infraestrutura ferroviária, compatibilidade de padrões técnicos, e aqui se fala em interoperabilidade, eficiência administrativa, distribuição de rotas de determinada malha entre distintas operadoras, defesa da concorrência e regulação equilibrada. Então, esses preceitos já trouxeram um ganho enorme em termos de responsabilidade no nosso entender, em termos de mecanismos responsivos, de informação de transparência, mecanismos, instrumentos motivacionais do investimento privado, quando trata de redução de custos logísticos, o jogo de ganho-ganjo, que eu mencionei agora há pouco, quando trata de preservação do meio ambiente, aumento de oferta de mobilidade, integração de infraestrutura, benchmarking, quando trata de compatibilidade de padrões técnicos, instrumentos e mecanismos de mercado também, quando trata de distribuição de rota de uma malha de uma operadora ferroviária para outra ferroviária, para outra operadora ferroviária, e princípio de menor intervenção e mitigação de efeito perversa também, quando traz como princípio a regulação equilibrada. O parágrafo único do artigo 4 também trata de mecanismo de mercado da livre concorrência, liberdade de preço, livre iniciativa de empreender, então, no nosso entender, foi um ganho no sentido da responsabilidade. O artigo 5º da lei de ferroviária trata das diretrizes do setor, então, aí também tivemos um ganho, então, se trata, trata-se, tratam-se os preceitos de fomento motivacional, de benchmark intencional e econômico do setor. Então, o artigo 5º também tem, acho que, dez incisos aqui que trazem, assim, no nosso entender, um ganho para o setor em termos de responsividade. A gente pode destacar aqui o estímulo, inciso 9º, diretriz, estímulo à autorregulação fiscalizada, regulada e supervisionada pelo poder público. É o que, no nosso entender, parece ser um estímulo à autorregulação regulada. Como a gente vai indicar, assim, um pouco mais à frente, fazer a diferenciação entre autorregulação voluntária e autorregulação fiscalizada, regulada ou supervisionada, a gente entende que há uma preponderância aqui no marco de Feuviage da autorregulação supervisionada, autorregulação regulada. Muito embora tenha um problema de tradução, o professor explica isso muito bem no livro, que tem respeito à autorregulação regulada. Então, a principal inovação, além das questões, desses princípios e diretrizes constam do artigo 4º e 5º da lei de ferrovias, a principal inovação ao encontro da responsabilidade é o artigo 43, que traz a possibilidade de utilização da estratégia da autorregulação do setor ferroviário, coisa que não existia antes. Essa possibilidade, eu já posso adiantar aqui, a introdução desse mecanismo, dessa estratégia de autorregulação no setor ferroviário, ela foi, digamos assim, inspirada no modelo americano, onde já existe a autorregulação, as short lines que são autorizadas, que são otorgadas por meio de autorização, existe, e se entrega também a estratégia da autorregulação. Hoje, nos Estados Unidos, as short lines representam cerca de 30% do volume de transporte de carga e extensão também. Portanto, um volume considerável, são cerca de 70, mais de 70 mil quilômetros de extensão de trilho das short lines. Então, assim, o Brasil hoje tem 30 mil quilômetros e 10 mil em uso, para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, só de short lines são trechos mais curtos ou que têm o menor faturamento, mas que interligam trechos ferroviários mais longos, mais centrais, estratégicos, digamos assim, eles representam mais que o dobro da nossa extensão, da nossa malha ferroviária. E se você considera que tem uso no Brasil, é, digamos assim, de 10 para 70 mil quilômetros. o que indica que nós devemos melhorar muito, digamos assim, a participação da matriz ferroviária, dadas as dimensões continentais do Brasil, né? Dos países, assim, gigantes, assim, o Brasil, talvez, é o único que ainda não avançou nesse sentido. Então, a autorregulação regulada, que, enfim, vem tratada no artigo 43 da lei, a possibilidade e acho importante dar uma lida aqui para o seu nosso, em 43, deixa eu só abrir daqui, 43, ele diz o seguinte, é um capítulo inteiro, capítulo 7, da lei de ferroviários e trata da autorregulação ferroviária. Ele diz o seguinte, as operadoras ferroviárias podem se associar voluntariamente sob a forma de pessoas jurídicas e direitos privados sem fins lucrativos para promover a autorregulação nos termos do seu estatuto, da lei e de sua regulamentação. autorregulação. Então, esse dispositivo e o capítulo inauguram a possibilidade de utilização da autorregulação no setor ferroviário. Ela ainda não existe, porque, mas, enfim, vamos chegar lá. Aqui a gente faz uma diferenciação entre autorregulação voluntária e autorregulação regulada, ou supervisionada. a voluntária se caracteriza pela total ausência de controle externo, mas, em contrapartida, pela presença de controles internos, que são, em tese, mais rígidos, mais rigorosos para o regulado do que as intervenções do poder público. tem uma diferença grande também entre a utilização da autorregulação voluntária em setores que nunca foram regulados e naqueles que vão ser desregulados. Então, é preciso, naqueles setores que serão desregulados, ter um pouco mais de cuidado, digamos assim. Normalmente, se prevê uma cláusula de retorno para o caso, para esses setores que estão sendo desregulados. e a outra espécie autorregulatória de respeito à autorregulação regulada, obrigatória ou constrangida. E, por meio desse tipo de autorregulação, que é o que nós entendemos que prevalece na nova lei de ferrovias, o regulado trocou uma disciplina normativa para o setor que é ratificada pelo regulador. E, a partir disso, o regulado incorpora essas consequências das medidas de enforcement estatal à norma autorregulatória. Normalmente, ela vem acompanhada de um setor de compliance, de compliance regulatório. A obrigação, digamos assim, é que tão logo exista a infringência, a norma de compliance seja comunicada ao regulador para que as provas sejam adotadas. dentro daquela pirâmide de estratégias regulatórias, essa autorregulação regulada, ela está entre autorregulação voluntária e a regulação por comando e controle, top-down. E a vantagem dessa autorregulação regulada é que ela é pensada e realizada de acordo com a realidade concreta do funcionamento e da motivação do setor específico, no nosso caso, do setor ferroviário. a gente entende que é interessante, importante para o nosso setor a utilização de autorregulação regulada no âmbito das short lines, no âmbito das outorgas para autorização desses trechos. Normalmente, ela vem acompanhada de um departamento de integridade, eu falei de compliance e de integridade. É... Então, assim, feita essa diferenciação entre a autorregulação regulada e a autorregulação voluntária regulada, a gente entende que, num contexto da lei das teorias, a preponderância é pela autorregulação regulada, por diversas razões. A lei prevê, no inciso 9 do artigo 5º, o estímulo à autorregulação fiscalizada, regulada ou supervisionada, expressamente. Se vocês forem lá, vocês podem ler isso aí. A autorregulação, ela está condicionada nos termos da lei ao decreto regulamentador, artigo 43. Existe a competência, previsão de competência do autorregulador de solicitar a órgão regulador a revogação e alteração de normas que são incompatíveis com a eficiência e a produtividade ferroviária. O autorregulador se submete à supervisão do regulador ferroviário, a quem cabe resolver contestações e decidir conflitos ferroviários. Então, se o autorregulador precisa pedir ou submeter a supervisão do regulador ferroviário, eventuais contestações e conflitos, isso, no nosso entender, configura a autorregulação regulada. E também a possibilidade de interferência do regulador ferroviário na autorregulação, ainda que, excepcionalmente, em temas técnico-operacionais da operação de ferroviário. Quer dizer o seguinte, que, na nossa opinião, prepondera o aspecto da autorregulação regulada, mas não quer dizer que ele é o único, que ele é exclusivo. Quer dizer que você pode identificar o aspecto de autorregulação voluntária também na lei de ferroviários. Faço uma proposta de, na sequência, de sistematização para o seu piramidal de efeitos de regulatórios responsivos, onde, na base, constam preceitos regulatórios de diálogo, de persuasão e voluntarismo. Quando a nova lei de ferroviários prevê, por exemplo, na base da pirâmide, estimula a formação de conselhos de usuários, diretrizes de promoção e desenvolvimento da economia social, diretrizes de expansão da malha ferroviária, de adoção e difusão das melhores práticas do setor ferroviário, estimula o investimento em infraestrutura, estimula a autorregulação, fiscalizar, incentivo ao uso racional do espaço urbano. No meio da pirâmide, a gente pode identificar mecanismos de mercado contratuais ou negociados, como, por exemplo, a exploração autógrafo por meio de autorização em regime privado, em prazo determinado. E aí, o prazo, dado interessante, o prazo da autógrafo pode variar entre 25 e 99 anos, prazo bastante extenso aí. O prazo das licenças, estou fazendo um parêntese aqui, das licenças ambientais, também são extensos o nosso entender. A licença LIL, PLO, licença inicial, licença prévia e licença de operação 3, 5, 10 anos, respectivamente. O nosso entender é esse prazo de 10 anos para a licença operacional muito extenso. Mas, voltando à nossa pirâmide, no meio dela, o mecanismo de mercado retratado na lei, estão, por exemplo, a garantia da liberdade de preço, possibilidade de autógrafo de outras ferrovias, liberdade da oferta de capacidade de transporte, possibilidade de desativação e devolução de ramais a pedidos, de ramais ferroviários a pedido. É a habilitação de usuário investidor e investidor associado, que retrata, que tem relação com compliance negociado, instrumento econômico de consertação voluntária, compartilhamento de infraestrutura ferroviária e requerimento de adaptação de contrato de concessão para o contrato de autorização, que são uma espécie de instrumento de compliance negociado que vem, assim, buscar solucionar a simetria regulatória e que eventualmente pode ser gerada com a existência no mesmo ambiente regulatório de contratos de concessão que são mais complexos, mais exigentes, digamos assim, com contratos de autorização que são contratos de autorização e portanto são mais simplificados, que têm menos exigências. E ainda no meio da pirâmide nós temos instrumento de autorregulação e metaregulação, programa de integridade, auditoria, promoção de autorregulação por meio de associações e operações de operadores ferroviários, normas para a segurança de trânsito e transporte, e no topo da pirâmide os instrumentos de comando e controle, né? E aí se prevê também a repressão a práticas anticompetitivas, a autorização, a suspensão e tensão e extinção do tráfego ferroviário, realização e fiscalização nas ferrovias, aplicação de sanções de competência da NTT, etc. Seria o topo da pirâmide. A gente, dado o adentrado da hora, para você também para garantir que a gente possa fazer uma última rodada de perguntas aí, já concluindo a nossa apresentação, a gente quer dizer o seguinte, o desenho, o framework regulatório da aula de ferrovias, ela sem dúvida trouxe inovações ao encontro da responsividade, os artigos, sobretudo, quarta e quinta, que tratam de princípios, preceitos e diretrizes para o setor, também na previsão, a partir do artigo 43, introdução de autorregulação voluntária e regulada com preponderância para a autorregulação regulada para o setor, a previsão de associações de autorreguladores, também inovação positiva em nosso entender, de diversos outros instrumentos e mecanismos que eu mencionei agora há pouco, responsivos, que podem ser utilizados no desenho, na elaboração do desenho regulatório do setor, com destaque para a questão ISG, da governança socioeconômica ambiental, mas, por outro lado, a crítica vai no seguinte sentido, muitos itens, muitos e complexos itens precisam ser regulamentados, de acordo com a nova lei. hoje, nós temos apenas um único decreto, cerca de um ano e meio depois da edição da lei das ferrovias, que trata basicamente do pedido e o requerimento que é feito para a autorização ferroviária, outorga, mediante a autorização, de trechos curtos de ferrovias, de ramais ferroviários, que a gente chama de short lines. Então, nós ainda precisamos regulamentar muita coisa. Isso está sendo pensado, estudado, já a partir de agora. Então, por exemplo, nós precisamos regulamentar ainda o transporte de carga e passageiro desvinculado da exploração da infraestrutura, para a gente transportador ferroviário, isso vai na linha da pergunta que o colega Rafael fez no começo, que é o antigo off. E aí, Rafael, é aquilo que a gente vinha conversando, acho que a gente pode resolver esse gap com relação ao operador ferroviário independente na regulamentação, acho que a gente precisa regulamentar isso e buscar suprir essa deficiência, essa omissão aí. A regulação de diversos aspectos relacionados a desativações e devoluções de ramais ferroviários, regulamentação por meio de decreto que defina as regras para a associação das operadoras ferroviárias que vão promover a autorregulação. Então, sem essa regulamentação não existirá autorregulação. E aqui eu relembro que apesar de a gente ter tido cerca de 97 requerimentos de outorga por autorização mais simplificada de trechos de menor complexidade, short lines, nós tivemos o deferimento de cerca de 40 pedidos, mas nenhum deles ainda está, sequer começou a obra, nenhum deles está em operação. então, provavelmente, no aguardo dessas regulamentações para o setor. E também o decreto que deve definir as regras de supervisão do autorregulador privado pela agência reguladora. Então, são temas muito complexos, muito sensíveis até, e que a gente vai precisar fazer nos próximos meses e anos para que essas inovações todas no setor se tornem realidade, que elas sejam efetivas. Relembrando aqui que uma das premissas da teoria da regulação responsiva é que essas suposições e previsões normativas não são suficientes para efetivação e para efetiva a avaliação do desenho regulatório. É preciso que elas sejam demonstradas empiricamente, é preciso que elas sejam aplicadas empiricamente. Então, isso é uma das bases da teoria da regulação, das teorias responsivas todas. Ainda na esfera da conclusão, a gente acha que houve um avanço do ponto de vista normativo, mas que esse avanço precisa ser regulamentado e regulado em grande parte para se tornar realidade. Nós precisamos corrigir alguns gaps, alguns vazios da lei, como, por exemplo, a previsão do operador independente da participação desse agente no desenho regulatório de uma forma mais efetiva. Mas a gente já notou uma digamos assim, uma mudança na postura do legislador. Esses temas todos de regulação responsiva vêm sendo estudados e debatidos há algum tempo já, desde aqui no Brasil pelo menos, nos Estados Unidos bem antes, desde as décadas de 70 e 80, mas aqui no Brasil a partir da década de 90 com mais ênfase. Então, essa norma retrata muito desse amadurecimento possível nas discussões que são feitas e a academia é fundamental para isso, professor. Não tenha dúvida de que os trabalhos da academia e eu posso citar aqui o núcleo setorial da UNB, eles foram fundamentais para esse desenho do novo marco ferroviário. Muita gente que trabalhou ele foi aluno do professor Iorio nas disciplinas e muita gente mesmo e leu principalmente as publicações que nós fizemos e ainda fazemos no âmbito da nossa revista de direito setorial que o professor Iorio coordena. Então, houve um avanço, não precisamos avançar mais no sentido da regulação, houve um alongamento ainda que não aquilo que a gente deseja, mas um alongamento da pirâmide regulatória, sobretudo no meio do caminho ali, no meio da pirâmide, no corpo da pirâmide regulatória, com a introdução de mecanismo nas camadas intermediárias de preceitos de mercado, contratores negociados, instrumentos de autorregulação e metarregulação. Então, isso também é um ponto positivo, além do caráter inovador de várias instrumentos e estratégias que foram colocados na nova lei, com destaque para autorregulação, a associação de autorreguladores, a autorização de short lines, a supervisão da autorregulação. Mas eu queria concluir dizendo que o novo marco de ferrovia ainda se encontra em construção, em construção porque entramos numa fase de interpretação, entramos numa fase de necessidade de regulamentação, de aplicação da norma e a gente encontra diversas dificuldades para aplicar esses preceitos, para regulamentar esses preceitos e a ideia é que a gente sempre tenha, digamos assim, a aplicação e a interpretação da norma aderente aos preceitos das teorias responsivas, é sempre em maior medida, em maior medida, se espelhando tanto nos contratos de concessão nas autorizações ferroviárias quanto nas práticas regulatórias da agência reguladora e nas políticas públicas do Ministério, professor. Essa é a nossa intenção. Então, aqui eu finalizo a nossa apresentação, peço desculpas pelo adentado da hora e pelo alongamento aqui da exposição e abro para que os senhores, quem tiver ainda alguma dúvida aí, tanto com relação à questão mais teórica como com relação à prática do que nós estamos tentando construir no Ministério e no âmbito da agência e que eu puder responder e eu ficarei muito feliz e satisfeito, pessoal. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marconi, foi excelente. Realmente, é muito importante ver como que a normatização mais recente absorve modelagens regulatórias mais avançadas. e o próprio uso do termo autorregulação agora me fugiu, o termo utilizado na normatização é autorregulação supervisionada. Supervisionada. nós costumamos falar muito em autorregulação regulada, mas com essa imprecisão terminológica que ela traz, é sempre bom ouvir outros termos sendo trazidos a bailo e como que isso é um processo contínuo que precisa ser aprimorado, inclusive, de minha parte, eu acredito que nós devemos acrescentar mais referências a essa normatização recente de ferrovias, é porque nós nos concentramos muito em geral na literatura em aviação civil, em telecomunicações, em vigilância sanitária, em outras áreas, saúde suplementar, cinema, etc., e a parte que deveria ser uma das mais relevantes que diz respeito ao custo do Brasil, que é exatamente transporte ferroviário, ele acaba se perdendo um pouco junto com o de transporte aquaviário, que também sofre muito com a falta de foco brasileiro em adotar meios modais de transporte, inclusive, muito mais recomendado sob o ponto de vista ambiental. Então, temos um inscrito aí, o Rafael, por favor. Obrigado, professor Saquiri, aproveitar para tirar mais uma dúvida, acho que é uma última, é sobre ainda a nova legislação quando ela aborda, como você bem explicou, a autorregulação ainda parece um pouco incompleta, mas dá a entender mesmo que foi um passo muito importante na questão da autonomia dos operadores como um todo, sem deixar de olhar o mercado, mesmo verticalizado, com a possibilidade de abrir também, não ficar só nos grandes monopólios. Mas a minha dúvida é no seguinte, é com respeito ao acesso de carga dessas short lines, eu acredito que pode ser ainda um desafio. Mesmo a legislação prevendo que os pontos de origem e destinos podem coincidir, é possível talvez que gerem gargalos se a gente pensar nos pólos de carga, como que hoje a gente teria de instrumento regulatório para poder embasar o privado a direcionar a carga dele e assegurar o direito de passagem em uma linha já consolidada, uma concessão já consolidada. Hoje esse desafio já existe mesmo a gente tendo aquele marco de 2011, como seria nesse caso então com a nova legislação? Isso está sendo pensado, está sendo discutido? Está sendo, não sei, falou muito bem aí, hoje, dependendo do novo marco, já existe esse desafio de garantir nos contratos, tivemos já diversos desafios, diversas polêmicas até posso dizer, relacionadas a tráfego mútuo e direito de passagem, tem a diferença aí nos dois institutos, mas é um outro desafio que nós vamos ter que enfrentar, acredito eu, na regulamentação, Rafael. Garantir também, porque as shortlines basicamente são pensadas para alimentar os trechos que são centrais, trechos que são estruturais, como, por exemplo, o trecho da Norte-Sul com o trecho da Fic-Fiol, por exemplo. Então, essa short, estou dando um exemplo, esses trechos, esses ramais que são mais fechados, são pensados para alimentar esses trechos mais centrais, mais estratégicos. E como garantir nessas shortlines, essa sua pergunta, o acesso à carga, digamos, de terceiros, é isso que eu entendi. É isso mesmo? Isso mesmo, de terceiros. eu tenho dúvida até, porque assim, normalmente, é claro que isso vai ter que ser pensado durante a reglamentação, mas assim, eu posso adiantar que nos contratos, eu posso até abrir um modelo de contrato de autorização aqui, é coisa rápida, eu não vou passar a ponta pessoal para vocês verem aqui, que é um... peraí, calma aí, tá? Total, eu me... tá aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Selecionar, tá. Deixa eu... Mas eu posso te adiantar que assim, hoje em dia, contrato de adesão, tá aqui, esse é um dos últimos contratos que foram firmados, vocês estão vendo, não, né? Não, ainda não. É, deixa eu ver aqui. Esse daqui é um dos últimos contratos, contrato de adesão, pronto. Eu posso mostrar porque isso está no site, tá? Se tiver interesse, vai lá no site da NTT e do Ministério. Estão vendo agora? Agora sim. Então, esse é um contrato de adesão, né? Que trata de uma das inovações que foram trazidas pela lei de ferrovia, certo? Aí o Ministério com poder concedente e tal, etc. Mas eu posso te adiantar que esse, essa questão da... do acesso, até porque não é tratado, não é trabalhado nesse contrato. de autorização, até porque a ideia é que seja um contrato simplificado, né? Mas eu acredito, Rafael, que isso deva ser tratado no âmbito da regulamentação também, tá? Porque já é um problema que, inclusive, o TCU indicou e recomendou que a gente resolvesse no âmbito dos contratos de concessão. Por que eu estou dizendo isso? Porque, hoje em dia, essas atualizações, elas estão muito ainda na seara, digamos, teórica, né? Como eu falei, a gente tem cerca de 97 pedidos e 40 autorizações já concedidas, mas nenhuma delas começou a obra, tem sequer licença ambiental aprovada, né? Não começaram a obra, não começaram a operação. Então, assim, você deve conhecer também o setor e sabe que as coisas acontecem muitas vezes de uma forma menos rápida do que o que nós gostaríamos que acontecesse, né? Então, acredito, foi bom você colocar, anotei aqui, que esse tema do tráfego de direito de passagem deve ser, sim, enfrentado no âmbito da regulamentação da autorregulação, da associação de autorreguladores, tá? Assim, isso está no radar, mais uma vez, mas ainda não existe, digamos, o endereçamento no âmbito desse contrato aqui de adesão que eu te mostrei, que está aqui na tela com vocês, e nem no âmbito da lei de ferrovias para, digamos, endereçar essa questão aí do acesso de carga de terceiro na short line. Não sei nem se assim faz muito sentido, para ser sincero, porque pode fazer, tá? Quando elas concorrem entre si, pode fazer, mas, em geral, elas ligam o tramo central, digamos, o trecho mais estratégico a uma região, digamos, produtora de determinada concessionária, sabe? Mas, eventualmente, pode ter, sim, interesse de carga de terceiro passar por aí. E aí, isso, eu acho que deve ser resolvido no âmbito da regulamentação. Perfeito, muito obrigado. Depois, queria também, por gentileza, pegar seu e-mail para a gente trocar. Qual o seu? Diga aí. Quer dizer, vou colocar aqui no chat. Coloca aí. A gente pode ir trocando, mas obrigado. Tá bom, coloca no chat, que aí eu... Eu lhe mando o e-mail ainda agora, assim que eu sair daqui, eu mando o e-mail. Você já colocou ou não? Não. Acho que ainda não. Tem que colocar. Ah, sim, colocou. Rafael.Vira, arroba e infrasa, que é da infrasa. Aí tem... Vou colocar o meu particular também, qualquer coisa. É um e-mail que eu também uso para trabalho. Tá bom. É bom só escrever, porque como vai ser gravado, né? Ah, sim. Beleza, foi muito bom. Parabéns. Você está onde lá na... Eu estou na superintendência de estudos ferroviários. Aqui em Brasília, atividade remota. Quem é o superintendente lá mesmo? É o Diógenes. Diógenes Eduardo. Sim, sim, sim. Conheço. Um abraço para ele lá. Mas obrigado. Obrigado mesmo. Bom, muito bem. Eu acredito que nós chegamos no tempo, né? Marcone, evidentemente, a temática de regulação de infraestrutura ferroviária e serviços ferroviários é imensa, né? Mereceria um... uma disciplina só para isso, né? Ou talvez um curso, né? Como acontece em várias áreas, né? Mas, enfim, fico muito feliz que nós tenhamos alinhado, né? O seu... A sua assunção na nova função, né? O que mostra como que... Como é importante ser palestrante do núcleo, né? De direitos setorais regulatórios, né? Foi só colocar o seu nome que você virou consultor do livro. Deu sorte, deu sorte. Brincadeiras à parte, né? Brincadeiras à parte. Foi um prazer e um privilégio nós termos tido a sua apresentação aqui hoje. E, sem mais delongas, né? Eu passo, então, a palavra para a sua despedida final e encerraremos o evento. Pessoal, professor, eu gostaria só de agradecer. E aí, como eu disse, sou entusiasta do setor, de infraestrutura em geral. Rodovia também, assim, é um tema que me chama muita atenção e com o qual também trabalho intensamente. Posso dizer que na área rodoviária, para quem tiver interesse, vou deixar o e-mail. Não sei se tem como deixar o e-mail aqui, professor, o meu e-mail. Quem tiver interesse em debater também o tema de regulação rodoviária, pode me procurar. Mas eu posso dizer que, em matéria de rodovias, a gente está um pouco mais avançado, digamos, em termos de inovações, regulatórias, inovações na política pública. Por uma série de questões, está certo? Hoje, nós já temos os contratos, nós vamos lançar no setor ferroviário, contratos da quinta etapa de concessões, já corrigindo diversos, assim, diversos aspectos, mecanismos e estratégias regulatórias que não deram certo em outras etapas, na primeira, segunda e terceira etapa de concessões rodoviárias. Hoje, nós temos mecanismo de solução de controvérsia já, cláusulas de arbitragem, nós vamos introduzir o free flow nas rodovias brasileiras, nos contratos, a partir das rodovias em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nós temos diversos instrumentos de precificação de tarifa, de equilíbrio tarifário. Então, assim, são muitos detalhes, muito específicos, mas eu posso dizer que esse pacote foi lançado semana passada e já traz muitos avanços em matéria de responsividade. A nossa ideia é que o setor ferroviário também percorra caminho similar, embora os desafios sejam muito maiores, porque a nossa mara ferroviária é muito antiga, é muito antiga, ela data do século passado, da década de 40, do Barão de Mauá, etc., etc., e ela foi abandonada e esquecida durante muitos anos no Brasil. Embora seja fundamental para o desenvolvimento da economia e para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo num país com dimensões como o Brasil. Então, você imagina que se hoje a gente transporta 70% de transporte de carga é por vida e rodovia, se a gente aumenta a participação do modo ferroviário no transporte de carga para pelo menos 30%, você já ganha em matéria de meio ambiente, ganha em matéria de abastecimento. Posso citar que na greve dos caminhoneiros de 2018, todo mundo lembra que houve desabastecimento geral. A gente ficou em pânico, faltou gasolina aqui em Brasília, quem mora aqui em Brasília. A gente tinha que correr para o posto para abastecer, mesmo correr para o mercado para... Então, assim, isso também se deve à pequena participação do modo ferroviário na matéria de transporte de carga no Brasil. Então, isso é uma realidade urgente para o nosso país. E é o que o atual governo vai buscar fazer. A elevança do setor, a elevança de aplicação dos preceitos da regulação responsiva com o desenvolvimento de todas as teorias que nós conhecemos e estudamos. Isso tudo está no radar do Ministério, isso tudo está no radar da agência, que busca implementar esses preceitos a todo momento. As regulamentações, especificamente, do setor ferroviário, a nova lei trouxe inúmeros desafios, e nós devemos nos debruçarmos sobre esse desafio, sobretudo sobre o desafio das regulamentações. Nos próximos meses, os senhores devem ouvir quem acompanha o setor. Nós vamos lançar um pacote de medidas normativas para o setor de ferrovia. Estamos tentando destravar também investimentos no setor, atualizar contratos que foram feitos, renovações contratuais. Posso destacar aqui a Pálaga, que foi uma via bastante relevante ficando no norte do país, que busca, digamos assim, levar nossa produção nacional pela via do Arco Norte. Também menciono aqui a transnordestina, que temos orientação expressa aí para adiantar o processo de outorga no trecho do Maranhão do Piauí, mas também de reativar o trecho no estado do Pernambuco em Salveiro, Porto e Suap nos próximos anos, de atualização de estudos. Enfim, acho que a gente tem um cenário muito animador tanto para o setor rodoviário como o setor ferroviário especificamente para os próximos anos. O orçamento do Ministério aumentou pelo menos quatro vezes do último ano para esse ano. O ano passado, vocês terem ideia, era de R$ 6 bilhões. Hoje, temos cerca de R$ 22 bilhões para investimentos no setor de transporte, rodovia e ferrovia. Obviamente, sem prescindir investimento privado, que o nosso entender é muito relevante e muito importante também, sobretudo no setor de ferrovia, porque é um setor que exige que investimentos pesados, logo, investimentos iniciais são pesados. Então, a parceria, as parcerias com o setor privado são muitíssimo importantes. Eu cito as concessões e as PPPs, com as quais nós trabalhamos, vamos continuar trabalhando. Enfim, queria agradecer, dizer que a gente está à disposição no Ministério, para aqueles que tiverem interesse em debater e discutir mais rodovia e ferrovia. Vou deixar aqui meu e-mail e dizer que estou à disposição do professor do núcleo setorial regulatório para os encontros que os senhores quiserem fazer daqui por diante. Bom dia a todo mundo e bom final de semana.